Lê-lê-lê Tem gente que até acha graça Oh, me faz chorar A insegurança em curta distância E o medo ocupa o lugar Oh, se liga aí Como o sol e a lua somos eu e ela Cuidado não vá por aí Oh meu amor, não faz assim É tão ruim Só faz você ficar longe de mim Sem teu calor No frio da solidão Oh meu amor, olha pra mim Me diz um sim Pois tudo que é eterno não tem fim Coração, nosso lugar Oh meu amor, não faz assim É tão ruim Só faz você ficar longe de mim Sem teu calor No frio da solidão Oh meu amor, olha pra mim Diz um sim Mas tudo que é eterno não tem fim O coração, nosso lugar Lê-lê-lê-lê Oh, vê se para de viraça Quando ela passa o olhar não despaça Tem gente que até acha graça Oh, me faz chorar A insegurança em curta distância E o medo do lugar Oh, se liga aí Como o sol e a lua Somos eu e ela Cuidado não vá por aí Oh meu amor Faz assim, faz assim É tão ruim Só faz você ficar longe de mim Se teu calor no frio da solidão Oh meu amor Olha pra mim Diz um fim Pois tudo que é eterno não tem fim No coração nosso lugar Oh meu amor Faz assim É tão ruim Só faz você ficar longe de mim Se teu calor no frio da solidão Oh meu amor Olha pra mim Diz um fim Pois tudo que é eterno não tem fim O coração nosso lugar Lilelele 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 Lilelele